Canal Marcante 10 Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Marcante 10 Marcante 10 Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Diz que não vai mais Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Manda rista O canal Número 1 Das Marcantes Canal Marcante 10 Canal Marcante 10 Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite Vem a noite Eu sou o GDK Marcante 10 O canal das marcantes E o tempo passa E a gente Vem as coisas De um jeito Diferente É impossível Que a magia Seja mesmo Eternamente Quero te amar Pra sempre Ser de novo Adolescente Fazer planos Pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Rabiscando em guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência do seu carro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E o tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Num vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembra daquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda lembranças Agora estou sozinha Eu nunca te abandonei Porque você se abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amei você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se 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 abandonei A nossa história de amor Pode ver o fim Se abandonei Se abandonei Venha curtir As marcantes Onde se escondeu o amor Que eu pensei Que eu pensei Que eu pensei Que eu pensei Ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, amor Amo você, minha vida Eu amo, eu amo, amor Amo você, meu mundo Esse é o canal Marcante 10 Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensa mais em nada Lembra quando eu disse Que você me completava Mas agora você Se foi E não gostou Em nosso amor Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta Deu o meu coração E você deixou de lado Toca-tei de Júnior Clim Nossa canção que ela Vão que eu vou lembrar Nós dois Nós dois Do meu pensamento Sonho acordada Sonho acordada Quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso Ilumina o meu mundo Impossível de escrever Vou cantar pra você Se eu pudesse Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar areia Do oceano Se eu pudesse Colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar areia Do oceano Se eu pudesse Colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo O canal Número 1 Das vacantes Banda Revolution Não consigo te esquecer Preciso ter você Pra mim Tenho tanto medo De te perder Eu quase não acreditei Que você me deixou aqui O nosso amor Não se acabou Não me deixe na sonha Lhe dar Amor Porque você Partiu meu coração Mas se hoje é assim Não tenho você pra mim Deixo você partir Sei Que não posso te prender Canal Marcante 10 Canal Marcante 10 Já te levei pro cinema Já te levei pro cinema Mandei flores Fiz poema Juro não sei Como fui bobo assim Quando penso em mim Quando penso em mim E fechei os olhos Pra ti O meu jeito Machista de ser Não me deixou cuidar de você Agora tudo me interessa Tô com você Tô com você Não tenho pressa Não quero mais Mais um pouco de você Na hora do amor Só você sabe Fazer Baby não dá Pra ser feliz No dia de você Não me deixe Só Não me deixe Só Inscreva-se no melhor canal De melodies marcantes Do Pará Já Meu amor Quando te vejo Fico louca De desejo Pra te amar Eu não resisto A esse nosso amor Fico a sonhar Te amando Para sempre Em Ananindeua Eu te conheci Na festa Do príncipe negro Sou das loiras da treta E vou te amar As loiras da treta Te fazem sonhar É o novo fã-clube De Ananindeua Edilce de Elson E as loiras da treta Marcante 10 O canal das marcantes Não existe regras pra te amar Não exijo condições Eu simplesmente me entrego Saiba que esse meu coração Dá ouvidos pra razão É limitado de emoção O que eu quero É ter você aqui A viver um amor Amor incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Vem viver um amor incondicional Esse é o nome da emoção O que vejo em você Não encontrei mais ninguém O meigo jeito de ser Coisa que me faz tão bem O brilho do teu olhar O brilho do teu olhar Mexeu com meu coração Nem sei se já percebeu Mas sempre te desejei Você é o que eu quero pra mim Pra viver um amor sem fim Fecha os olhos pra imaginar Você é o que eu quero em mim Sem perceber Me entrega a você Sem garantia de me amar Sem perceber Tudo vira paixão Hoje não canso de sonhar Sem perceber Me entrega a você Sem garantia de me amar Sem perceber Tudo vira paixão Hoje não canso de sonhar Esse é o canal marcante 10 Inscreva-se Ative o sininho E deixe o seu like Tenho uma história pra te revelar Com um segredo que eu não posso mais guardar Tenho te ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que as flores O cartão eu mandei Pra anunciar que era amado Mesmo sem saber Admirado Muito antes de te conhecer Era você Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vaga Dos meus porões Dos pensamentos meus Até que um dia Dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas Se encontraram obrigadas Marcante 10 O canal das marcantes Boa noite Muito prazer Era uma menina Mas Depois de cinco minutos Já era alguém especial Sem me falar Sem me tocar Algo dentro Incendiou Entre os olhos Fazia tarde E esquecia do relógio Estes dias Ao teu lado Me ensinaram Que é verdade Não há tempo De terminar Para começar A amar Sinto algo Tão profundo Que não tem Explicação Você é a dona Do meu coração Entra em minha vida Abro-te a porta Sei que em teus braços Na beira Noites desertais Entra em minha vida Eu te suplico Comecei a sentir tua falta Comecei a te necessitar Meu amor Não quero nem saber Eu quero eco-se Porque eu embalo aqui Não paro de dançar Chega pra cá Catinha Toma essa gelada Curtiu a guerra de fogo Esse som da pesada Eles arrebentam E fazem a festa A galera gosta E dá valor Mandam só as balas E o povoão agitam DJs, Elice e Juninho São João Dá valor Na batida Põe o povo pra dançar Vem que sando Na batida A galera vem virar Vem que sando Na batida Põe o povo pra mexer DJs, Elice e Juninho Arrebentam Mandam ver A valor na batida Põe o povo pra dançar Vem que sando Na batida A galera vem virar Vem que sando Na batida Põe o povo pra mexer DJs, Elice e Juninho Arrebentam Mandam ver Canal Marcante 10 Canal Marcante 10 Amor Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Amor eu sou tudo que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi O canal número 1 das Marcantes Sai a madrugada E você não chega A cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Eu te amo demais Mágica a mim mesmo Amor não faz assim Nem pena de mim Já é a madrugada E você não chega A cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Eu te amo demais Mágica a mim mesmo Amor não faz assim Nem pena de mim Vá o pescador Vá o pescador Você que em comando O coração das superxanas Vá o pescador O pescador do amor Você que em comando O coração das superxanas Vá o pescador Vá o pescador Vá o pescador Você que em comando O coração das superxanas Vá o pescador O pescador do amor Você que em comando O coração das superxanas Valeu bem O melhor canal de melodias marcantes do Youtube Olha nós precisamos conversar O jeito que está Não dá pra corretar Toda noite é a mesma história O mesmo papo Está difícil de acreditar Seus beijos já não têm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Vem a curtir As marcantes Diggundi Eu não quero nem saber Eu quero é curtir dançar A noite inteira Eu não saio só daqui O rissime é quente Eu quero ver você dançar O som da batida, agita, vamo lá DJ Wesley no corno do portal Agita a galera, as gatinhas passam mal Ele está de volta pra fazer você pisar Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará Tinguim, tinguim da DJ Wesley vai tocar Tinguim, tinguim da DJ Wesley do Rubi Tinguim, tinguim da DJ Wesley manda ver Mais, mais Tinguim, tinguim da DJ Wesley vai tocar Tinguim, tinguim da DJ Wesley do Rubi Tinguim, 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 tinguim da DJ Tinguim, tinguim da DJ Wesley manda ver Mais, mais Tinguim Amor, o que fiz pra merecer? Não consigo entender Por que fez isso comigo? Não sou o que você imaginou Se não sigo pra você, eu só livre pra viver O seu amor, o seu amor, vou viver O seu amor, vou viver Seja o que for, vou viver Tinguim, tinguim da DJ Mas eu não vai, não é me separar Bora pra cima! Tinguim, tinguim da DJ 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 Só sei, vou te falar Te amo Quanto tempo o coração A esperar só por você Baby, vem me ver Há tanto tempo não te vejo Quanto tempo te desejo Amor 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 Sei, vou te falar Te amo Muito tempo eu esperei Por você Não pensei Não pensei Tanto tempo não te vejo Quanto tempo te desejo Meu amor Meu amor Marcante 10 O canal das marcantes Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou enlouquecer Preciso de você Meu amor A noite está fria Se você estou Sozinha nesse quarto Ficar eu não vou Eu vou curtir o som Do meu coração Que bate com a emoção Venha dançar E não pare A festa de aparelhagem Não tem quem compare Eu sei que você vem Eu vou curtir esse som Láguia de fogo Arrasta o povão Com DJ Erickson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Eu vou curtir esse som Láguia de fogo Arrasta o povão Com DJ Erickson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Inscreva-se no melhor canal De melodes marcantes Do Pará DJ Irã DJ Irã A celebridade do S DJ Estou lá Bye I told you right from the start I don't wanna be the one Who's breaking your heart No I'm not that kind That's giving up Tell me if I'm crazy But I'm everything I've got Oh Let's just talk about it Oh Let's just talk about it This song is about you So please come back on Oh Let's just talk about it O maior e melhor canal de marcantes do YouTube. O maior e melhor canal de marcantes do YouTube. O maior e melhor canal de marcantes do YouTube. Dali Marcante 10. Suspeitei no começo, todo mundo me falava não. Arrisquei, não teve jeito, desafiei seu coração. Sou teu refúgio, te escondo do mundo. Em meus braços é onde você quer estar. Te peguei de jeito, eu adoro o cheiro seu. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Suspeitei no começo, todo mundo me falava não. Arrisquei, não teve jeito, desafiei seu coração. Sou teu refúgio, te escondo do mundo. Em meus braços é onde você quer estar. Te peguei de jeito, eu adoro o cheiro seu. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Coração de gelo, derreti você com o olhar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Coração de gelo, eu tô aqui, vem me amar. Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo. Mas ela não quer a separação da teu jeito. Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de homem. Me ponha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. E então se me ama, vai ter que me assumir Não só na cama, na casa, pros amigos, pra família e por aí Vai ter que ser assim, no luxuoso tá matado Vai ter que ser assim, no luxuoso tá matado Deixão, toca pra mim Aqui É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará DJ Betinho Isabel Na sala, no chão me deito E a cabeça não para, solidão me ampara Tá querendo brincar comigo Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou, não vou Aceitar suas insinuações Me provocou, tudo mudou Se prepara, chumbo, troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço Amar e ser feliz Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe Ficha, ficha 28 do Taua Eu vou ficar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe Ficha, ficha 28 do Taua Eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer Uh, o que me fez chorar Agora vai pegar O que me fez sofrer Uh, o que me fez chorar Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher No Pará E com a equipe Ui! Tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau